A Visual Controles é a parceira do canal Corte dos Games. Para jogadores profissionais de console, links na descrição. Utilize o cupom Corte dos Games para ganhar um desconto na sua compra. Para reabastecer. Aqui, ó. Eu vou lá. Vai tomar muito forte das costas, véi. Certeza se morro. Olha, Dali. É uns 3 ou 30. Vai ficar temperando essa porra não, filha da puta. Caralho, não tem? Essa aqui é. Isso ali. Da porra! Nem fudei! Meu Deus, que lapada, meu amigo! O que? O que é isso? O que é isso? Oh, mano, brother, foda-se. Estou a trolar-me. Não é a trolar-me. Vou morrer. Vim pelo misógino azul. Ah! Ah! Vem velho! Ah! Esse mizinho vai tomar no... Mexe, filho. Proguei o blé de canha. É isso. Ah! Filho da puta! Ele me xingou muito. O que que ele falou? Vamos fazer um projetinho aí. Faço 3 mezinhos, uma saladinha, um veneninho. Opa! Coralho! Ken... Não, 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 não. Está na garagem ali. Ele não pode ir, tipo... Segurou a gente um. Um caiu, um caiu. Estacionei, família. Estacionei o arqueio, hein? É nóis, mano. Caralho, que susto! Puta que pariu! Nossa senhora, que susto! Ah, é dois Lyser. Não foi pro saco, dois pro saco. Ah, mano, é certo. Ali, Pamela, derrubei um. Não dropou nenhum? Os dois. Pamela, cuidado. Onde tava esse cara, mano? Porra, Pamela. Não é possível, mano. Que isso? Que... Eeeeeeit... Isso aqui... Não, 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 não. Eu vou até quitar aqui da partida. Ah, ele tá aqui em cima do bunker. Ah, errei o tiro. Errei o tiro. Vou jogar aí o hitbox agora desse 4x4, já tô pelando, filho da puta. Ah, se lascar, pô. Vou jogar no hitbox. Vou jogar aí agora. Options tem que está aí agora, seu médico. Caralho, Diogo. Tá atropelando o cara aí? É o Figueira? Caralho, o que esse cara tá fazendo, velho? Tô mais naipado das costas. Não, se tinha mágica não, mano. Nossa, olha o hack. Olha o hack, Ninilis. Olha o hack. Ele tá cheatado? Tá cheatado, mano. Tá cheat... Olha isso! Caralho! 35kg? É por isso que o lobby tá vazio, Legacy. Nossa, agora a chama motiva, né? O Mr. Gaja ali, mano. Olha isso. Gaja aí. Olha isso. Tá. Tem um doidão aqui na minha frente. Ah, nem fudendo. Jogo mentiroso. Pô, eu dei um quickscope na testa do maluco, mano. Cadê ele? Não, isso aqui não é possível, velho. Não, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, não mata, não. Não é que eu não entra, não. Caralho! Caralho! Que isso? Uma lenda. Olha onde o cara tava, velho. Não! Aí eu tô solucendo. Caralho, tem um cara correndo muito na frente. Olha isso aí. Caralho. Olha esse cara, velho, correndo na frente. Ah, mano, na moral, velho. Bora. Pergunta pro Ninilis o que o mundo de Beozonte quer saber. Ele é cruzeirense. Que baixa beleza. Ô, Ninilis. Hum? Você é cruzeirense, mano? Sou. Aí, ó. Não gosto muito de bala, não, né? Ah, tá certo. Não gosto de me dar uma. Aí! Vem o cara aqui, velho. Tem dois. Pera aí. Esperando. Vem o cara aqui. Ó, um time. Pera aí, pera aí. Passou. Pera aí. Mesmo lugar. Dois. Mesmo lugar. Peguei mais dois. Pera aí. Peguei essa aí. Ui! Pau na máquina. Nós do clutch. Puta que... É o gajo que vira zumbi lá. É o desturatão. Meu Deus. Corre, corre. O que? Tem quantos aí? Eu tenho. Um, três, três. Peguei um. Lançando concussão. Lá no fundo. Para de mount ele. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Lançando concussão. Lá no fundo. Para de mount ele. Lá no fundo. Para de pegar vantagem. Que co... Que peito, mano. Cadê meu L, véi? Pau, pai, meu L. Não, não. Eu tô no ar aqui. Eu tô aqui, ó. Rick, você me desculpa, mano. Mas eu preciso do L, Rick. Me perdoe. Em tantas cores, ele coloca um roxinho claro. Caralho! Ele aqui, meu. Ah, mano, eu vou bater o que, véi, véi, véi. Ele fez uma batida, cara, para arrumar. Galera, galera, galera. Não, mataram o negãozinho, véi. Com muita ideia que vão... Ai, bugar o pão. Tá muito estranho meu jogo. É assim que faz, amigo. Vou usar DL-Signy e esse eu vou ruxar. No, 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 no. Onde eu tô indo tudo? O que que tá estranho, véi? Uma coisa que eu vou passar. Ah, não, não. Ele tá sem plente aqui na frente. Vá o alterzinho no cara, mano. O que vai dar... O alterzinho... Lá da baixa, lá. O outro onde? O que que vai dar? Da onde? Derrubei três caras aqui na direita. Tem um cara mirando lá ainda pra lá. É, lá eu matei com o C disability. Tem um cara. Luto de caioba, véi. Calma, vou juntar grana pra você. Tem um carrozinho pra você se posicionar. Ah, não, isso ali. Vai Gui, faz graça, filhão! Faz graça, filhão. Faz gracinha, vai. Agora é só o último ali. É ele. Ele tentou me finalizar. Tá vindo outro, tá vindo outro, tá vindo outro! Vem fudendo! Vem fudendo! Vem fudendo, papai, linda! Caralho, o cara me matou muito rápido aqui. NT, NT. O cara dele tá todo atravessando, mano. O cara dele tá todo atravessando, mano. O cara dele tá todo atravessando, mano. Deixa eu ver. Vai te fudendo! Tem mais um vant ou não? Tem não, papai. Vai te fudendo! Tem mais um vant ou não! Tem mais um vant ou não! Junta ali, junta ali! Vem! Entra aí, Legacy! Quando acabar o gás... Quando começar a fechar o segundo gás, eu vou startar, beleza? Vai startar. Vai, 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 foda-se, vai, vai, vai. Tem que me salvar aqui, hein. Caralho, mano. Olha essa porra, mano. Olha isso, mano. Galera, não tem caminho. Não tem caminho, beleza? Vocês podem... Vocês só tem que chegar lá, velho. Nossa, viram a galera contra aí já, ó. Beijo, beijo. Vai ter que ficar aqui, beijo. Não vai dar certo, velho. Falou que atrasou o rolê, velho. Caralho, mano. Sim, sim. Caralho, mano. É muita gente. Ei, manito. Onde, manito? Olha o tito, ó. Olha o tito, ó. Olha. Oi. Nerfado. Oi, parão. Tem no meu prédio aqui. Os caras não são bots, não. Ih, desceu. Aqui, ó. Tem cara aí, tem cara aí no arco, no arco. Ai, ai, ai. Pera, 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 pera. Sou aqui agora. Ai, morri de novo. O que é que ele sonou? Ele sonou? Ai, ele matou, ele matou. Arco, 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 arco. Ai, os caras são uma puta, mano. Cala a boca, gentino. Deixa eu escutar. Deixa eu escutar. Eu derrubo ali, mano. Ai, quebrou a filhinha pra alguém ou você não me perder, mano? Você errou a mesma. Tchau, tchau.